Davi Luiz já chegando por aqui, que terminou como capitão. Davi Luiz, como a gente disse, ainda não conseguiu esse primeiro gol com a camisa do Flamengo. Faltou pouco hoje. Difícil, tá difícil. Tô tentando de todo jeito. Na hora que eu fiz, acabou a luz antes, um pouquinho, mas tá bom. Típico de uma final, grande jogo. Dois times de muita qualidade. Um jogo ao mesmo tempo truncado, ao mesmo tempo laicar. Acho que a gente fez um jogo maduro, um jogo consciente daquilo que a gente ia enfrentar. Poderíamos, eu acho, ter um pouquinho mais de volume ofensivo pra criar mais algumas jogadas, mas também tem que dar mérito à equipe do Corinthians, que defendeu muito bem. E é isso. Nada acabou, mesmo se uma das equipes vitoriosas hoje não tinha acabado. Então agora preparar pra semana que vem. Tá aí o Davi Luiz, Milton.